Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael, mais um pregão de queda para o Ibovespa, caindo próximo de 2%, lá fora a gente caiu 0,5%, 0,3%, o Dow Jones caiu 0,5%, aqui foi mais pesado, renovamos, mínima do ano, agora em 95.430, então estamos muito próximos de perder aquela faixa dos 97 mil pontos, se encerrar a semana abaixo desses 97 mil pontos, a tendência de baixa segue forte, segue o movimento e a gente vai em busca da região dos 94 mil pontos, que é o principal suporte do mercado. E o que pesou hoje, em especial commodities, vale caindo 7%, CSN também, enfim, foi um show de horror aí do lado das commodities, e sem falar desse mau humor que ronda o mercado norte-americano por conta dos dados de inflação, ontem a gente teve a inflação do consumidor, que é a mais importante de fato, que veio acima de esperado, tanto o núcleo quanto o índice cheio, e hoje teve a inflação ao produtor norte-americano, cujo núcleo ficou ligeiramente abaixo de esperado, que foi positivo, querendo ou não, mas o dado cheio veio forte, assim como foi apontado ontem, né? O mercado está esperando 0,9%, a inflação de maio para junho veio 1,1%. Isso só, assim, corrobora ou eleva ainda mais a expectativa que o Fed vai pisar no acelerador, né, para aumentar os juros. E a gente, né, com esse movimento do CPI e do PPI, desses índices de inflação, a curva de juros norte-americano voltou a subir, e agora, para a reunião do dia 27 de julho, na última semana do mês, né, tem reunião do Fed, a expectativa para um aumento de 100 pontos base, 1%, né, tá, saltou, saltou, assim, foi um negócio absurdo. Até terça-feira, terça-feira, o mercado, essa probabilidade de um aumento de 100 pontos base estava em 7,6%. Com os dados de ontem e de hoje, essa probabilidade saltou para 51%, enquanto o aumento de 75 pontos base está em 49%, 48,9%. Sendo que era o ao contrário, né, até terça-feira, a expectativa de 75 pontos base, que era a expectativa principal do mercado, majoritária, estava aí em cerca de 92%. Então, o mercado colocando na conta um aumento de 100 pontos na próxima reunião. E não dá para duvidar nada disso, né, já tem alguns membros do Fed falando sobre isso. E para não pegar o gancho aí dos Estados Unidos, para contatar esse mau humor, e até refletiu nos bancos aqui no Brasil, em bancos ao redor do mundo, saiu o resultado, começou a temporada de resultados dos Estados Unidos, e JP Morgan e Mark Winstein apresentaram resultados decepcionantes no trimestre, né, foram resultados ruins, grande aumento de provisão, queda de receita, né, isso aí é a fórmula mágica para redução de lucro, né. E então, o mercado vendo os bancos preocupados com essa questão da recessão, o aumento do endividamento da população norte-americana, né, então, por isso, esse aumento de provisão gigantesco, teve um aumento grande, que nem a gente passou no Brasil, né, ou esses aumentos de provisão dos bancos que retiram lucratividade. E, né, essa queda de receita já é uma ponta do iceberg no quesito de queda de atividade econômica, né, então, foram resultados ruins e acabou também afetando, fazendo um mau humor aí. Então, vamos falar do que pesou no mercado. Commodities, minério de ferro, eu vou até colocar para vocês aqui, né, o gráfico do minério de ferro. Contratos futuros negociados em Dailian caindo 7%, voltando para a mínima do ano. Os contratos negociados em Qingdao, Qingdao é o maior porto da China, é onde todo mundo, onde fecha negócio, né, onde todas, onde o negócio de minério de ferro, onde o pessoal fecha negócio, está indo já muito próximo da faixa de 100 dólares, né, a tonelada, naqueles níveis lá de novembro, dezembro do ano passado, quando bateu mínima, né, então, a gente está chegando muito próximo desse patamar, a gente também vai passar sobre isso. E diferente desses últimos tempos, não sei, tem alguns rumores de um novo pacote de estímulos na China, mas eles acabaram de anunciar, né, um mês retrasado, não sei se isso é tão verdadeiro, né, se fosse o primeiro do ano, ok, mas não sei se é tão verdadeiro, então, não dá para lidar nada da China. Mas o que é o fato? E por que está caindo tanto minério de ferro? Por quê? Lembra que a gente vinha falando, já falando há um bom tempo, né, dos estoques que estão altos, que eles estão altos e tal, e eles seguem altos, né, seguem em trava, batendo recorde, diminuam um pouquinho, mas ainda eles seguem altos. E o que aconteceu também? É, as siderúrgicas chinesas, elas estão desativando, desativando o forno, reduzindo produção, por quê? Altos estoques e não tem demanda, não está tendo demanda. Então, por que eu vou produzir? Então, essa questão de oferta e demanda está abrindo espaço para essa correção do minério de ferro. O ponto é que nesses níveis, acredito que começa a ficar um pouco mais interessante aumentar a produção, né, o problema é que o estoque está gigantesco, mas a gente está chegando num ponto crítico aí, de ponto de preço interessante para minério de ferro, tanto para todo mundo, né, para quem compra, para quem vende, enfim, especialmente para quem compra. Então, é um ponto de atenção que a gente tem que ficar de olho, e quem sabe aí, a gente vai falar um pouquinho mais de Vale sobre esse quesito, beleza? Então, esse é o cenário, né, para o mercado. Só para não esquecer, ontem eu falei, né, sobre um CDB, que a gente fez uma parceria, né, com a ABS, uma das corretoras que são afiliadas à XP, então, a gente está tudo afiliado à XP, uma oportunidade bem interessante para você sobre um CDB. Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, mas só para reforçar o call, né, hoje eu reservei um pouquinho também, ainda consegui pegar uma taxa bem legal, né, eu peguei uma de taxa de um ano, se você quiser pegar dois anos, sem problema, mas acho que é legal pegar curto, um ano, dois anos, eu peguei uma taxa bem legal, o IPCA, quanto que foi? Eu peguei IPCA mais 7,9%, então, uma bela de uma taxa. E o que que eu, qual que é o call disso tudo, tá? A gente vem falando sobre o quê? A expectativa de inflação para esse ano vem reduzindo e a taxa de juros está muito próxima de um pico, né? A gente tem essa junção de fatos, a taxa de juros está bem próxima do pico e a expectativa de inflação vem recuando. E deve seguir recuando, por quê? Comodities, né, petróleo, minério de ferro, está caindo forte, então isso deve trazer um preço, deve arrefecer o preço, tudo bem que os produtores estão bem, as margens estão bem espremidas, não é um processo tão fácil, mas teoricamente a inflação tende a arrefecer um pouco, né? E isso que significa o quê? Que o Banco Central deve encerrar o aumento de juros. Significa que os juros vão cair ano que vem? Não significa isso, mas significa que a gente não vai chegar aí nos 14, 15%, né? Atualmente, né, só para a gente não esquecer, a gente está ali, né, no 13,25, né, deixa eu até pegar aqui, pegar até a expectativa de inflação, ontem a gente falou sobre isso também. A expectativa de inflação para 12 meses está em... A inflação em 12 meses está em 11,89, nosso Sinec está em 13,25, vai para 13,75 na próxima reunião. Tem gente que coloca 14, 14, 25, eu acho difícil, a gente já está muito próximo do pico. Por isso, por conta disso, por conta nesse sentido, por a gente estar... E a curva de juros já está bem precificado, esse aumento de juros até 13,75, 14%, vale a pena ter um pouquinho de pré na carteira, porque tem muita coisa boa. Pô, você conseguir travar um pedaço da sua grana para fazer 14, 13, 15% ao ano, sem risco nenhum, cara, é... O que eu falei, não sou um osco, mas está muito próximo de um preço excelente, mais de um e pouco por cento ao mês, sem risco nenhum, é a hora de você pegar e travar um pouco o seu patrimônio e aproveitar esses juros compostos, né, e aproveitando esses juros compostos, eu acho bem interessante. E aí, aí vai na sua estratégia, você quer colocar de um ano, eu venho procurando ativos de dois anos. Só que, o que pode acontecer nesse meio do caminho, né, ano que vem, a gente vai ter um novo governo, e esse governo, provavelmente, deve ser um governo que deve forçar a parte de incentivos, mais do que a gente vem ocorrendo, né. Acho que independente do governo, isso vai ser uma realidade. Dependendo de um ou de outro, vai ser maior ou não. Então, a inflação, para o ano que vem, ela também, assim, eu não acredito que vai ser da mesma magnitude que agora, que a gente está, vem de ano passado, esse ano de números exorbitantes, né, fortes números de inflação, inflação, mas ano que vem, essa inflação, pode seguir incomodando. E, se você, fica, por exemplo, só ficando pegando pré, aí, você não vai se proteger, dessa questão inflacionária. Então, também vale a pena, ter um pouquinho de inflação, nesse sentido. E aí, o que eu estava esperando? Uma taxa melhor. E essa taxa que eu encontrei aí, que é essa oportunidade que a gente está falando, é uma taxa muito boa. Então, vamos falar um pouquinho aí, dessas taxas. E, se você, né, tiver interesse, quer participar dessa oportunidade, vá na descrição do vídeo, acesse, né, deixei aqui para você. Quer aproveitar essa oportunidade de renda fixa? Entra nesse link, você vai ser direcionado para um WhatsApp, e a partir dali, nós vamos te ajudar nesse investimento. Beleza? Então, vamos dar uma olhada, agora que parou, né, a ambulância maravilhosa. Agora, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nessa taxa que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Que é isso aqui, pessoal, tá? Essa taxa, opa, não quero não. Aqui, ó. Prazo de um ano, IPCA mais 7,8. Prazo de dois anos, IPCA 7,95. Isso aqui, para mim, são as melhores oportunidades. Lembrando, CDB tem FGC, né, então você está protegido. Bem interessante, tá? Você vai pegar de um ano, dois anos, vai conforme o seu perfil, sua liquidez também, tá? Então, aproveite essa oportunidade, pessoal. Aproveita, porque, tempo limitado, né, essas coisas, não é tempo limitado, a gente não sabe até quanto termina isso, né, literalmente, um dia está lá, outro dia, Então, vai lá, entra ali no link que eu deixei pra você na descrição, entre em contato com o pessoal, que o pessoal vai te orientar tudo. Você vai entrar no WhatsApp, da BS, né, aqui, da BS, e aí você vai poder entrar nessa oportunidade. Beleza? Show de bola? Eu, particularmente, acho bem interessante essas taxas, bem interessante mesmo, tá? Então, fica a dica, e é uma dica boa, até que eu falei pra você, eu tô bem preparado pras prés e pós, só que eu não tava, então, eu não tava encontrando umas taxas boas de inflação, e agora encontrei, e acho bem interessante fazer, em vista desse cenário, que pode ocorrer ano que vem, né, e se a gente tiver um governo que dá mais incentivos, então, essa questão inflacionária, ainda vai seguir em pauta ano que vem. Beleza? Então, fica aí pra você a dica. Show de bola? Show de bola. Então, vamos lá. Fechamento de hoje. Nova mínima do ano, 95.430, tá? E estamos fechando o dia, né, ligeiramente abaixo, eu vou ser bem sincero, que aqui, o ponto, é isso aqui, é aqui, esse foi o ponto, né, se a gente observar aqui, é onde vem tentando formar fundo, né, esse 97.000, vamos colocar 97.400, aqui, 97.400, 97.500, né, por aqui. Esse é o ponto, né, esse é o ponto que o mercado vinha tentando se sustentar aqui, né, vinha tentando se sustentar e acabou perdendo, né, com volume acima da média, com volume próximo da média, né, um bom volume na venda, com a banda de Bollinger abrindo para baixo, ou seja, tendência de baixa renovada, tendência de baixa renovada, esse pivô aqui, qual que é o alvo? fundo marcado em 93.400, né, a gente, a gente está num ponto muito importante, aqui foi o ponto que deu compra, entendeu, a gente está num ponto de suporte importante, foi o ponto que deu compra lá entre, em novembro de 2020, né, em novembro de 2020, tá, estamos numa região de suporte, mas, sem sinal algum de refresco, por enquanto, né, perdeu esse patamar, inclusive, né, a gente estava comprado aqui em 17 reais, em Bradesco, a gente estava comprado aqui 17, 17,10, precisamos encerrar na abertura, né, aqui abriu nesse 17,48, enfim, deu aí 3,5, deu 4% de prejuízo, a gente tinha uma projeção aí de, pelo menos, desse repique de 2 para 1, encerramos a posição, não tem o que fazer, não tem como ir contra o mercado, e aí, no caso, perdendo esse forte suporte, não tem como a gente ficar contra, pode voltar perfeitamente para a região dos 15 reais, aqui o papel fica bem, bem, bem atrativo, né, bem atrativo mesmo, pô, mas não tem como ir contra, eu não, não, assim como, por exemplo, Itaú, Itaú, eu, sabe, eu gostei mais de Itaú, eu não, eu, Itaú perdeu o último fundo, né, também está perdendo esse último fundo, mas dá uma bela de uma recuperação, porque, é, o múltiplo de Itaú, é, está bem barato nesses níveis, né, nos 21 e pouco, está bem barato, e, o Itaú vem fazendo diversas ações, diversas ações, né, cashback, muito, eu estou vendo, pelo menos, estou dando uma olhada, pesquisando, diversas ações, para ganhar ainda mais, market share, em relação aos pares, então, eu estou voltando, apesar de, é, Bradesco ser mais barato, em termos de múltiplo, pelo menos, eu venho vendo, observando, e tal, fazendo muito mais que Bradesco, então, se for fazer, eventualmente, comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, de bancos, eu vou em Itaú, tá, eu vou em Itaú, aí, se eu quiser comprar, coisa barata, múltiplo barato, vou em Banco do Brasil, que aí, é o mais barato de todos, né, e, nesses níveis aqui, né, eu, na carteirinha lá, que eu tenho administrada, eu estou, particularmente, bem comprado, nesses 33 reais, então, eu vou esquecer Bradesco, deixar Bradesco de lado, vou focar em Itaú, nesses níveis, e, Banco do Brasil, beleza? Bom, é isso que eu vou, pretendo fazer, tá, então, com esse movimento, o mercado, abre espaço, para essa correção, isso só vai ser anulado, se amanhã, o mercado abrir, com gap de alta, rompendo esses 98 mil pontos, e aí, beleza, aí pode ser, mas, se fechar dessa forma, novo movimento, de baixo, tá bom? Bom, dos papéis, que a gente, vem falando sempre, né, que a gente gosta, ó, isso que eu gosto, transmissão para isso, então, papel que a gente está comprando, uns 23 reais, papel está de lado, que é o fazendo, é isso que a gente gosta, né, papel fazendo sua função, dentro da carteira, conservando a carteira, tá? Equatorial, mostrou um sinal de compra, por aqui, se superar a máxima amanhã, enfim, se o mercado dá uma reação, eu gostaria de colocar o papel em carteira, né, adicionar, gosto muito de Vivara, muito de Vivara, a gente já falou bastante desse case, e deixou um quendo de reversão, bem interessante, né, bem interessante mesmo, é um fundo importante, e o risco retorno aqui, é um risco retorno legal, então, também, se conseguir superar a máxima, especialmente se abrir com gap de alta, tem uma compra para ser feita amanhã, tá bom? Tô de olho, Ambev, cara, essa, eu ainda não li o relatório de Ip Morgan, para entender, mas, cara, que recuperação, né, que recuperação, difícil, né, o papel, parecer que é acelerar a venda, voltou com tudo, então, o que a gente tem diante disso tudo? R$14,00, como suporte principal, voltou para cá, mostrou um sinal de compra, fica interessante, pensar numa entrada, tá? Aí, a gente, né, já falou, reforça a compra, de Neo Energia, nessa região aqui, dos R$13,70, R$13,80, um ponto que, papel que a gente está comprado, ainda está comprado, fez parcial, nesse R$14,00 e pouco, gostamos do ativo, e, queremos levar até os R$14,50, R$14,80. Ah, e só uma coisa, pessoal, muita gente pergunta, ah, você, onde você está recomendando tudo isso? Isso, por enquanto, a gente faz essas recomendações, lá no grupo fechado do Põe no Bolso, em breve, acredito que até mês que vem, eu vou conseguir lançar um produtinho, só com as minhas recomendações, como eu fazia lá no InfoTrade, né, tem a carteira administrada, enfim, aí se vocês quiserem, é, pô, quero fazer também, quero que tenha Day Trade pelo Telegram, a gente faz o Day Trade pelo Telegram, como a gente sempre fez, como a gente sempre fez, no InfoTrade, também quero ter a comunidade, para vocês perguntarem, enfim, ser bem completo, como a gente era, voltar às origens do InfoTrade, com preço de entrada, bem atrativo, enfim, aquela fórmula, que sempre deu muito certo, e que, infelizmente, foi interrompida, sem eu querer, né, enfim, bora lá, essa é a ideia, tá bom? Então, aqui, né, aqui a gente também segue, na expectativa, é, segue comprado, gostando do papel, nessa região dos 14 reais, tá? Vamos falar um pouquinho de Vale, e para falar de Vale, antes de falar de Vale, eu quero falar um pouquinho, ah, só para o Jock Taki, né, é, o S&P fechou, praticamente estável, né, o futuro do S&P fechou, praticamente estável, Boa Vista, deu uma acelerada a mais, mas, está em tendência de baixa, né, abaixo desse 3.900, e tem espaço para voltar para o 3.630, tá? Mas o que eu quero mostrar, tá aqui, cadê? Aqui, ó, o contrato, minério, de minério de ferro, esse aqui, é o Kindown, né, que eu falei para vocês, que é o contrato futuro, negociado lá, na bolsa de Kindown, que é o que todo mundo, que é o que, todo mundo, ou que vira o mercado, né, que gira o mercado. Como a gente pode observar, a gente está muito próximo, ó, a gente está muito próximo da mínima, de dezembro, então, a gente está muito próximo aqui, da, dos, dos 101, dos 101 dólares, e a gente vai, é que está desatualizado, tá? Amanhã, atualiza com a cotação de hoje, e hoje caiu bem, hoje voltou para os 100 dólares, então, a gente voltou para a mínima de dezembro, e estamos muito próximos, de dar a mínima de novembro. Esse patamar aqui, dos 90 dólares, 91, 90 dólares, a tonelada, de minério de ferro, é um patamar, de preço muito importante, como a gente pode observar aqui, né, olha como esse patamar, ele é importante, esse 95, com 75, essa faixa aqui, né, é uma região de preço muito importante, e aí, não entra nem análise técnica, que eu estou dizendo, estou dizendo, o interesse do cara, comprar minério de ferro, né, é muito mais, nesse quesito, do interesse comercial, do minério de ferro, nesses níveis, isso aqui, gera um interesse bem legal, de demanda, de minério de ferro, né, então, ficar de olho, por quê? Se o minério de ferro, começar a reagir por aqui, e que eu falo, não é uma questão macro, é uma questão de oferta, e demanda, tá, oferta, e demanda, a gente, a gente, a observar, mais de perto, vale, por quê? Lembra que, a mínima do minério de ferro, foi em novembro, onde está a vale? Vale, acompanhando, minério, inclusive, né, o pessoal fala muito, eu vi uma, uma vez, o pessoal falou, não, porque o resultado da vale, vai ser muito bom, não sei o que, não sei o que lá, cara, o resultado da vale, tem todo dia, é o minério de ferro, né, tem que acumelar no minério de ferro, e a gente está muito próximo desse patamar, com a queda de hoje, na verdade, quando a vale, perdeu esse, esse, perdeu esse 80, que já, já era, né, por isso que a gente falou, pra zerar aqui, nesses 90, 85, falou pra zerar, e agora, está num preço que eu gosto muito, esse nível, atual aqui, está indo pra esse nível, foi o nível, que eu comprei, pela última vez, pela última vez, não, antepenúltima vez, antepenúltima vez, que foi esse pivô de alta aqui, onda 1, onda 2, eu gosto muito, desse nível aqui, porque foi junto, com esse, sinal aqui, do minério de ferro, está vendo, foi novembro pra dezembro, novembro pra dezembro, foi junto, com o minério de ferro, ó, então, vamos ficar de olho, porque o preço, tá interessante, sem dúvida nenhuma, mas, por enquanto, é faca caindo forte, forte, olha o volume na venda, olha o volume na venda, nessa semana, no dia, quer dizer, hoje é diário, olha o volume na venda, hoje, na semana, tá pesado, mas, está no ponto de suporte, bem importante, está indo no ponto de suporte, bem importante, vamos ficar de olho, né, vamos ficar de olho, aí, no movimento, mesmo movimento de queda, CSN, eu, particularmente, não gosto da empresa, se for pra comprar CD Lúdica, prefiro Gerdau, só que, se você gosta de CSN, você gosta, eu gosto de CSN, quero comprar CSN, cara, fica atento, nesse 11,50, porque, eu tô corrompindo, lá de 2020, que fez todo esse movimento de alta do papel, tá, então, fique atento, tá, o Ziminas, também, tá perdendo suporte, né, também, tá indo muito próximo do topo rompido, lá de 2020, né, essa região de 18 reais, e o Ziminas é um ponto de importância, e Gerdau, por enquanto, respeitando, esse 23,30, 23, esse 21,30, né, aqui, eu ainda acredito, que é um ponto importante, enquanto, acima desse 21,30, a gente pode observar, com o papel ainda, ainda, não está em tendência de baixa, no curto prazo, ainda tem um viés de alta, tá em definição, ainda tem um viés de alta, no curto prazo, no curto prazo, não tem tendência de baixa, mas, por isso que eu gosto muito mais, que, que, que os Ziminas, ou até CSN, porque o papel ainda, tá bonito no curto prazo, acima desse 21,35, esse é um nível de suporte, pro papel, então, quem sabe, né, é um, uma mescla, aí, um pouquinho de Vale, um pouquinho de Gerdau, se o minério de ferro, mostra a maior força compradora, porque, os resultados, de siderurgia, vão ser ruins, tá, os resultados, vão ser ruins, assim como, o resultado da Vale, que deve ser ruim, sem dúvida nenhuma, com essa queda das commodities, deve ser um resultado ruim, mas, como eu disse, vem sendo repetido no preço, tranquilo, beleza, vamos falar aqui, dos destaques do dia, né, destaques, destaques de queda, a gente falou de Vale e tal, é tenda, segue o movimento, Cirela, que, assim, parece que tinha feito, um, um bela prévia de resultado, só que devolveu tudo, né, aparentemente o mercado não gostou tanto assim não, tá, Trisul, também devolvendo, BTG, é o seu banco, os bancos, né, os bancos, acelerar a queda, é um movimento global, né, é, sexta global de bancos caindo forte, né, é, minério caindo, petróleo também segue o movimento de queda, PetroRio, tá aí nesses níveis importantes, né, esse nível de 20 e 40, que é o nível de suporte, respeito a uma, duas, três vezes, se você quiser arriscar alguma coisa, né, eu quero comprar PetroRio, seu stop é abaixo dos 20 reais, perdeu 20 reais, acelera forte a venda, e eu venho vendo muita gente falando de Rappi Vida, né, é uma empresa que no longo prazo é vencedora, tá passando por um momento ruim no curto, no curto, né, curtíssimo prazo, mas, é uma empresa vencedora no modelo de negócio que ela oferece, vamos ver, estudar um pouquinho mais nesses níveis aqui, acho bem interessante, tá, do outro lado, Cielo, segue, aqui é difícil comprar Cielo nesse 4,20, mas teve, né, relatório do Itaú, reforçando o call, e reforçando compra de BB Seguridade, eu não gosto de comprar BB Seguridade nesses níveis, sinceramente, aqui eu não gosto, né, aqui perdi o bonde, papel que eu sempre operei, sempre gostei muito, só que aí, tava aquele descompasso de crédito, e aí conseguiu se ajustar, né, Raia, né, é uma ótima, uma ótima, uma ótima empresa, nesse cenário adverso que nós estamos, né, mas a R$19,00, R$18,50, é bem mais interessante do que o atual, e Magazine Luiza, conseguiu sustentar acima desse 2,70, né, importante esse movimento, se fechar a semana acima da média número de 21 do diário, bem importante esse movimento, e, se conseguir superar esse 3,8, abre espaço, pra uma recuperação maior, né, aqui, pela, assim, fazia tempo, que o papel não ficava, ah, não, ele tentou ficar acima da média número de 21, devolveu tudo, né, então, mesma coisa, ah, eu comprei Magazine Luiza, ficou abaixo do 2,60, cai fora, por quê? Porque, tendência de baixo, ficou acima do 3,10, show de bola, vai buscar o 3,57, é um trade bem de risco, mas a estrutura tá bonita, né, no curtíssimo prazo, pelo menos, você tem uma estrutura de alta, pra quem gosta desse risco, pode ser interessante, é uma vida, tal, ah, a gente falou de Vivara, já falamos, eu queria mostrar a Vivara, é, é que perdeu muito volume, né, bastante volume, mas, CPFL, né, nesses momentos, pode ser também uma alternativa interessante, eu prefiro, equatorial, né, eu falei pra vocês aqui, eu prefiro, equatorial, neo-energia, é, WEG, tá respeitando a média de amor de 21, mas eu tô com essa preocupação com a China, né, de, essa questão de demanda, semicondutor, enfim, é um problema pro setor, é um grande problema pro setor, né, se tiver um lockdown na China, que parece que, tá bem próximo isso, né, então, difícil, vamos ver, vamos ver, se isso dá um pouquinho mais de China, no final de semana, porque a gente tá num ponto de reversão de tendência importante pra China, tá, bom, já que tá indo pra, agora que eu vi que tá indo pra 30 minutos, deixa eu falar, vamos falar um pouquinho da doleta, né, vamos falar um pouquinho da doleta, como é que tá o negócio, bom, hoje o dólar, é, foi um dia legal de operar o dólar, por quê? Esse aqui é o ajuste de hoje, tá, o ajuste de agora foi 61,50, o ajuste tava lá pra baixo, nem bateu o ajuste hoje, né, nem bateu o ajuste, ficou bem longe do ajuste, ele abriu, perdeu aqui a abertura, vamos esperar, 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 aqui, na hora do número, né, na hora da inflação, respeitou muito bem, essa região aqui do 60, né, 65, 67, 68, respeitou muito bem, você até que tava comprado, aí deu pra fazer algumas comprinhas, aí, né, antes da abertura, e, agora, o dólar, tá, com viés de baixa, encerrando, abaixo do ajuste, e abaixo das médias, e não podemos esquecer, onde, nós estamos com o dólar, numa região de resistência importante, tá, então, amanhã, é o seguinte, a gente tá encerrando, pra venda, pra venda, porque, nós estamos, o que eu falei, abaixo das médias, abaixo do ajuste, se amanhã, esse dólar, abrir perdendo esse 47, 46, dá pra fazer uma venda, em busca desse fechamento, desse gap, aqui no 19, 20, tá, principal objetivo, é esse, ou, se abrir perto do ajuste, brigar aqui no ajuste, e ficar abaixo dele, tem uma vendinha, pra ser feita, também, tranquilo, só pra gente não esquecer, é, agenda econômica, né, eu não falei da agenda econômica, pra amanhã, amanhã não tem inflação, né, que bom, não tem inflação, mas, mas, hoje de madrugada, tem PIB, do, PIB chinês, vai ser bem importante, bem importante, tem PIB chinês, do segundo, referente ao segundo trimestre, e produção industrial chinesa, às 11 horas da noite, tá, amanhã, não tem um dado muito importante, tem 9 e meia, tem vendas ao varejo nos Estados Unidos, tá, que deve ficar abaixo do esperado, né, e aí pode, é, trazer esse, esse sentimento de recessão, ainda maior, e tem produção, industrial, às 10 e 15, mas, os grandes dados, foram agora, publicados na parte de inflação, beleza, então, só ficar ligado, que 11 horas, tem PIB chinês, e produção industrial, que deve afetar, com certeza, né, minério de ferro, tranquilo, beleza, e não podemos esquecer, também, né, se você, né, opera day trade, faz day trade, tá meio perdido, aí, né, porque, tá precisando de um suporte, vá na descrição do vídeo, assine o suporte do Põe no Bolso, pela metade do preço, oportunidade, que vai acabar, acredito que se não é hoje ou amanhã, tá lá, o reloginho, vai acabar entre hoje ou amanhã, pela metade do preço, garanto suporte, por que? Suporte é importante, por que? Deixa até colocar aqui comigo, por que que o suporte é importante, porque assim, day trade é um, é uma maneira, né, de uma renda extra, com pouco capital, só que é preciso, né, você ter alguém, pra cá, te ajudar nessa caminhada, pô, você vai estar com a equipe do Põe no Bolso, vai estar com o Neto, o Neto, se você não sabe, ele foi o criador desses mini contratos, foi market maker da, meu, enfim, ele, se alguém conhece, de mercado, de bolsa, de day trade, é ele, que trabalhou no chão da, da Betrayal, naqueles, naquelas loucuras, o cara, sem palavras, pra falar sobre o Neto, se você quiser saber mais sobre ele, só colocar no Google, cara, só colocar no Google, você vai ver, ó, essa é uma história sensacional dele, né, de como ele, foi trilhando esses seus passos, né, no trabalho de day trade, na bolsa, enfim, e ter o suporte, é muito importante, pra você, aperfeiçoar, a sua técnica, né, é uma caminhada longa, é uma caminhada difícil, não é fácil, não é fácil mesmo, é, eu penei muito tempo, muito tempo, pra conseguir, ficar, entender, e ficar, meu, assim, mais tranquilo, é, menos a foi, é muito tempo, meses, até anos, né, eu também demorei um ano, então, ter o suporte, vai te trazer, vai te dar um atalho nisso, porque, o que que é o problema, quando você faz, você faz um curso de day trade, você não tem o suporte, o cara te dá o curso, você paga lá, e não tem nada, não tem o suporte, e você ter esse suporte, é, algo, essencial pra você, nesse, nessa caminhada, né, do day trade, e, no suporte, tem isso, você assinar o suporte, você ter essas recomendações, de swing trade, que o Caio manda, o Caio manda, as recomendações de swing trade, se você quer aproveitar, essa segue pro mercado, swing trade, o Caio manda essas recomendações, beleza, aí que eu falei, em breve, vai ter, um produtinho também, do Caio, um produtinho também, é, meu, com as recomendações, mas, mais focada em position, em carteira mesmo, né, é, meu foco não é ficar, especulando tanto em ações, mas, se vocês quiserem, se vocês acharem interessante, a gente também, vai fazer, parte de day trade, né, pela manhã, na abertura, se vocês quiserem isso, a gente faz, sem problema nenhum, pra mim, vai ser um grande prazer, eu acho que vai agregar bastante, no serviço, que vai ser oferecido, tá bom, mas, vamos esperar, fazer o lançamento, vamos acontecer tudo, quando tudo isso acontecer, e aí, você entrar na comunidade, a gente tomar essa decisão, mas, já fica aí, o, o, o pensamento, né, já fica aí, o pensamento, e se você não quer esperar isso, né, vai, e você quer, ganhar mais, é, como eu falei, assim, mais experiência, e mais prática, e mais, é, solidez, né, nas operações de day trade, vá lá, assine o suporte, porque, você vai ter um apoio, integral da equipe do Põe no Bolso, tenho certeza, certeza absoluta, que você vai sair melhor de lá, é um investimento que vale a pena, é um investimento que vale muito a pena, beleza? então, fica a dica, né, fica a dica do começo do, do, do CDB, e também fica a dica do suporte estendido, show de bola, pessoal? Então é isso, muito obrigado, grande abraço, e até mais. Tchau. Tchau.